Saber que o entretenimento funciona para o adulto da mesma forma que funciona para a criança? Não importa a idade que você tenha, diversão é diversão. É justamente quando a gente está se divertindo que a gente pode aumentar a nossa criatividade e ajustar nossas percepções para que a gente suporte as dificuldades do dia a dia. Quando a gente se diverte, a nossa mente é estimulada de uma forma diferente pelas entradas sensoriais que ocorrem através da visão e da audição. E é justamente esses estímulos que liberam endorfina e dopamina e que impactam o nosso corpo com uma sensação ótima de bem-estar. Ou seja, o entretenimento é sim extremamente importante para a nossa saúde física e mental. Com isso em mente, hoje eu resolvi trazer e ensinar para vocês um truque super legal onde você vai poder se divertir com seus amigos fingindo que você consegue prever o futuro. O truque é bem simples, se liga. Mostre a pessoa que vai participar contigo que você tem vários quadradinhos de papéis e cada um deles com um desenho diferente. Você pode usar quantos quadradinhos desejar e escolher os desenhos que você quiser. Chame a atenção também que você tem uma outra folha dobrada e que vai ser usada em alguns instantes. Deixe essa folha em cima da mesa o tempo todo. Pegue os quadradinhos de papel com os desenhos, sacuda eles dentro das suas mãos e solte eles em cima da mesa. Os quadradinhos que caírem com os desenhos virados para baixo vão ser retirados da brincadeira. E você vai voltar a repetir o processo com os outros desenhos até que sobre somente um quadradinho de papel com o desenho virado para cima. Se por acaso você jogar os papéis e nenhum cair com o desenho virado para cima, não tem problema. Continue jogando até que reste somente um. No final você abre a folha de papel que está ali em cima da mesa que contém a tua previsão mostrando que você já sabia exatamente que aquilo ia acontecer. O desenho que restou é justamente o desenho que você tinha deixado na tua previsão. E se por acaso no final o espectador quiser verificar tanto a previsão quanto os quadradinhos de papel com os desenhos, ele é livre para inspecionar absolutamente tudo. Eu sou muito fã desse truque porque ele é super fácil de fazer e tudo o que você precisa de material é caneta e papel. Quer aprender o segredo? Eu vou te ensinar agora. Antes de qualquer coisa você vai preparar a tua previsão com o desenho que você quer que termine no final. Você vai dobrar ela e você vai deixar ela em cima da mesa preparada o tempo todo. Sem prevista das pessoas. Antes mesmo da tua apresentação, você vai cortar os quadradinhos de papel e você vai começar a fazer os desenhos em cada um deles. Em apenas um dos lados. Só que o desenho que você escolher para ser a tua previsão vai ter desenhos dos dois lados do quadradinho de papel. É, esse é o segredo. Dessa forma a tua previsão nunca vai dar errado. É claro que da mesma forma que você não sabia disso, que o papel tem desenhos dos dois lados quando você me viu apresentando o truque aqui para você, as pessoas também não podem saber que aquele quadradinho específico tem desenhos dos dois lados. Claro. No final vai estar em cima da mesa o último desenho restante e você vai chamar a atenção para o papel grande que está ali em cima da mesa, que é justamente a tua previsão. E a atenção das pessoas vai estar totalmente focada na previsão. Afinal de contas, a pessoa que está participando ali contigo está curiosa para saber o que é que tem escrito ali naquele papel. Entregue a previsão na mão da pessoa para ela própria brilher. E nesse momento de distração você aproveita e tira do teu bolso um outro quadradinho com o mesmo desenho da previsão, só que com um desenho em apenas um dos lados. E sem chamar muita atenção você troca esse pedaço de papel por aquele que está ali em cima da mesa, com desenhos dos dois lados. Feito isso você não tem que se preocupar com absolutamente nada, porque mesmo que a pessoa queira verificar tudo, não tem mais nada para esconder, pode entregar na mão dela. Viu só? Um truque simples, mas muito legal, e que pode trazer momentos de diversão para você e para os teus amigos. Em tempos difíceis como esses que a gente vive vivendo nos últimos anos, qualquer coisa que possa ser feita para distrair a nossa cabeça, tirar um pouco do estresse e divertir a gente pode ser bem importante para que a gente continue firme. E lembra, expanda a sua mente e veja o mundo com outros olhos. Divirta-se e fica bem aí.